Em primeiro lugar, deixem-me dizer que sou considerado uma pessoa enérgica, dinâmica e ativa. Fico suplantado pela Sra. Vice-Presidente. Desde que entrámos, ainda não há 30 minutos, conseguimos ver a ritmo verdadeiramente alucinante uma pequena parte do muito que faz esta instituição. E quando eu perguntava baixinho, mas ela é sempre assim, é sempre assim, não é só hoje. Ela é sempre assim. E eu queria agradecer-lhe o ter-nos recebido neste dia, e dele falarei um pouco adiante. Queria realçar o mérito da PAV, perguntando-me a mim mesmo porquê é que demorou tanto tempo a nascer. Mas quando nasceu, nasceu com uma força e com uma energia notável até hoje. Porque pensando bem, significa que praticamente, até quase ao fim do século passado, havia uma carência na intervenção da sociedade civil, num domínio que era um domínio prioritário, em termos comunitários. Como foi possível? Isto mostra como a realidade cultural, a realidade psicológica, a realidade sociológica, é às vezes mais lenta, que a mudança de mentalidades é mais lenta do que a aprovação de constituições, ou de leis, ou a tomada de decisões políticas. Há um tempo de consciencialização por parte da sociedade. Mas uma vez havido essa consciencialização, esse é o segundo ponto, não há nada como a dinâmica da sociedade civil. Em teoria poderia ser o Estado a cumprir esta missão, mas não cumpriria tão bem. Bem, aqui já foi dito o papel fundamental dos voluntários. Uma coisa é, com todo o mérito que tem a administração pública, definir regras, orientações, proporcionar apoios, estimular iniciativas. Outra é a ver quem, na sociedade civil, se reúna, conjuga as suas vontades para realizar um objetivo coletivo. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu e continua a acontecer. E eu percebo a prevenção do Presidente quando lhe disse, falo nos voluntários. Eu sou um grande defensor do voluntariado. Eu próprio, ao longo da minha vida, tenho intervindo como voluntário, mais no domínio da saúde do que noutros domínios, e sei como o voluntariado é crucial. E é crucial desde os mais jovens, até aos menos jovens. Porque a disponibilidade de uns e de outros é maior do que, porventura, a disponibilidade daqueles que se encontram a sobrevados por tarefas profissionais a meio da sua vida. Mas todos, todas as idades são fundamentais em termos de voluntariado. Em terceiro lugar, queria citar o exemplo específico desta Associação. Nunca deixou de crescer. Diz a senhora, a Vice-Presidente, e é verdade, que não cobra todo o país ainda. Mas o que fez, em 26 anos, é excepcional. Porque não é apenas a cobertura das áreas metropolitanas ou das zonas urbanas. É chegar a um antigo país rural. É ir alastrando a malha. Em condições, por vezes, de crise económica e financeira. E, portanto, de menores recursos. Fazendo aponte com contactos internacionais. Fazendo aponte com a administração pública. Mas também com outras entidades solidárias ou da economia social ou do setor social. E depois, muito abrangente nos seus desígnios. Porque, embora nós saibamos, e disso falarei também, que a mulher é a principal vítima, ainda hoje, a suscitar a preocupação desta Associação, o que é facto é que surgem outros tipos de vítimas. Nacionais e estrangeiros. Nomeadamente migrantes. Isso implica acompanhamentos muito diferentes. Especializações. Nomeadamente quando começou também a haver a noção da problemática dos mais idosos. Também é recente. O fenómeno existia, mas a consciência desse fenómeno é recente. Porque as próprias e os próprios não se queixavam. Sujeitos a situações de dependência não se dirigiam a ninguém. Também calavam no seu íntimo as situações de que eram vítimas. Mas, aqui estou hoje, e aqui estou hoje, e o que tinha preparado para vos dizer é que não é fácil falar sobre violência doméstica. Não é fácil falar sobre qualquer tipo de violência. Mas, em particular, violência doméstica. Mas, preferir o silêncio a que também se remetem os não inocentes não é válido, neste caso, como argumento. A violência doméstica, a violência relacional, a violência entre parceiros íntimos, a violência na intimidade, infelizmente existe. E existe em larguíssima escala. E deixa feridas profundas em muitas portuguesas e muitos portugueses. Como bem sabem todos os que aqui, nesta associação, trabalham ou colaboram. Como bem sabem todos aqueles que, por necessidade, por aqui passaram ou passam. Por isso, a minha primeira palavra, repito, é de gratidão para todos os trabalhadores e voluntários da APAVE por aquilo que diariamente fazem, desenvolvendo em todo o país apoio às vítimas. As histórias dessas pessoas que são vítimas não se encerram em números. Mas, como acabou de dizer a Sra. Vice-Presidente, os números dão-nos uma leitura real da sociedade em que vivemos. E nós, às vezes, não gostamos de olhar para essa realidade. Não gostamos de falar dela. Como disse a Sra. Vice-Presidente, todas as semanas, 19 idosos, 21 crianças ou jovens, 15 homens, 102 mulheres, vítimas de violência ou crime, procuram a ajuda e o apoio dos cerca de 250 voluntários. E 80% dos casos são de mulheres que denunciam situações de violência doméstica. E foi por isso que hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, sendo que todos os dias deviam ser dia não apenas da mulher, mas da luta contra a violência nomeadamente a violência doméstica ou íntima. Mas neste dia, em que a Organização das Nações Unidas assinala a importância da mulher na sociedade e a luta contra o preconceito, o Presidente da República quer falar delas, percebendo que não são as únicas vítimas, mas são as principais vítimas. Das mulheres vítimas da violência doméstica e de quem lhes dá visibilidade. Porque dizer não ao silêncio é uma das vias para o seu combate. As estelhas escondem muita coisa. A frase marcou uma jornalista que recentemente lançou um livro em nome da filha de Carla Maia de Almeida, editado na coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com os relatos de mulheres que foram vítimas às mãos dos maridos, dos companheiros ou dos namorados. A frase, tantas vezes repetida como justificação, deu-lhe o motivo e a coragem para ouvir e denunciar as histórias dessas mulheres. Porque mais uma vez o silêncio não pode ser argumento. Ora, é esse também o combate à pavo, que em praticamente 27 anos deu visibilidade a um problema que dessa perspectiva diz respeito a todos nós, portugueses. O relatório da Organização Mundial de Saúde revela que em todo o mundo uma em cada três mulheres é vítima de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Pelo simples facto de ser mulher. Uma em cada três. E nesse relatório a Organização Mundial de Saúde denuncia que muitos países não dispõem sequer de legislação própria para combater esta, entre aspas, praga. Não é o caso de Portugal, que há vários anos dispõe dos meios legais e dos instrumentos para o combate à violência doméstica. na sociedade civil existem também os sinais da vontade, do empenhamento e do voluntariado concretizados no trabalho da pavo e no de outras associações congéneras que no terreno tratam de dar as respostas eficientes e necessárias. mas o problema subsiste para não dizer que se agrava e os relatos de violência doméstica continuam a fazer títulos nos jornais. É por isso que não nos podemos calar. Não nos podemos calar. Na campanha do 25º aniversário o lema da pavo foi 25 anos a dar voz ao silêncio. Porque é disso que se trata. Pegar no silêncio às vezes um silêncio profundo um silêncio quase cúmplice um silêncio de deixar andar um silêncio de querer esconder um silêncio de não querer deparar com problemas e ter de os enfrentar pegar nesse silêncio e dar-lhe voz e dar-lhe voz todos os dias o que é incómodo. Aceita-se que seja uma vez por ano duas vezes por ano todos os dias não. E como foi recordado o Presidente Cavaco Silva que na ocasião justamente lhe concedeu o grau de membro honorário da Ordem da Liberdade sublinhou a importância a importância desta associação recordando à sociedade portuguesa cito que os cidadãos e cidadãs de Portugal que em algum momento das suas vidas foram tocados pelo crime e pela violência puderam então contar com o apoio de uma organização da sociedade civil maioritariamente formada por os generosos voluntários. eu recordo-me de que como fui abordado para subscrever uma petição que estava a arrancar e que era mais do que um gesto congratulatório era mais do que agradecer à APAV era mais do que sublinhar o papel da APAV era mais do que uma postura meramente formal não era em substância chamar a atenção dos portugueses para a APAV e portanto para os problemas que justificavam a sua intervenção era chamar a atenção dos portugueses para eles próprios para eles próprios que é sempre muito perturbador e para a sociedade em que viviam e eu não hesito em um segundo e de facto foi muito rápido tratava-se como recordará de um gesto de última hora estava-se em cima do momento da condecoração e o presidente Capac Silva foi excepcional porque mesmo sendo na vigésima terceira hora a entrada dessa petição condecorou a APAV e agora decorridos dois anos o que eu tenho a dizer é além de repetir as palavras é duplicar triplicar multiplicar por muito a gratidão em nome de todos os portugueses porque no fundo a condecoração foi mais do que um reconhecimento do passado foi um incentivo ao futuro e a APAV não parou a APAV não vai parar a APAV tem sonhos a concretizar tem projetos a realizar isso é que é verdadeiramente gratificante no dia que hoje celebramos estamos a celebrar o dia internacional da mulher estamos a chamar a atenção para a violência sobre a mulher nomeadamente a violência desconhecida ocultada negada mas estamos a pensar também em todas as outras vítimas e estamos a incentivar a APAV a ir mais longe e a sociedade civil portuguesa a ir mais longe e os portugueses pelo menos de quando em vez não digo todos os dias guardarem uns minutos para pensarem neste problema porque sabem que ele existe no seio das suas famílias ou no quadro das suas vizinhanças ou dos seus próximos dos seus companheiros ou companheiras de trabalho sabem que existe é bom que tenham uma noção da gravidade daquilo que existe e de como é possível intervir para minorar o sofrimento para limitar os efeitos daquilo que existe e esse é o apelo de hoje é um apelo virado para o futuro o ano que vem tem de ser melhor do que este ano e não pior e os anos seguintes melhores do que os anos anteriores e não piores vivemos numa sociedade democrática com padrões de cultura e de civilização que nos dizem o que não deve ser permitido mas isso só vale se estiver na consciência das pessoas não bastam as decisões dos tribunais não basta a iniciativa da administração pública é insuficiente mesmo a ação da APAV é preciso que as consciências vão mudando e vão mudando no sentido de respeitar aquilo que diz a Constituição quando a Constituição fala na dignidade da pessoa humana não estamos apenas a usar palavras oucas ou vazias de sentido dignidade da pessoa humana quer dizer dignidade sobretudo neste dia celebramos isso dignidade de mulheres de carne e osso que tem de ser respeitada e cada gesto de desrespeito deve ser considerado mais do que uma violação da Constituição uma ofensa à consciência de cada qual enquanto pessoa digna enquanto pessoa digna tendo vergonha daquilo que se faz e tendo vergonha alheia por aquilo que outros fazem este é o sentido da presença hoje do Presidente da República agradecendo à APAVE mais dois anos de serviço ao país que o mesmo é dizer dois anos de serviço a portuguesas e a portugueses de carne e osso que formam a nossa comunidade muito obrigado e a portuguesas e a portuguesas e a portuguesas